E aí pessoal, aí galera do Barrinha fechada, final de semana complicado, a gente tá aqui, olha, olha as caras da gente, a minha já tá, a situação é preta, vamos lá, vamos falar do Nautico, que eu noto pela tabela, vamos para o placar aqui, o jogo foi feio, o jogo foi feio, o jogo foi feio, o jogo foi feio, foi um empate, tinha multado empate, foi, o Nautico vai ter que pegar esse ponto aí que perdeu aí, vai ter que achar esse ponto em algum jogo aí, vai começar sexta-feira, sexta-feira a gente começa já, vou botar a tabela na tela aí agora, e vamos repor esse ponto pra onde, diz aí, aqui tu já tá ganhando, não interessa, CRB e Nautico, CRB e Nautico, a gente botou um a um o jogo aí, vai ter que, o Nautico vai ter que pegar, aqui tu já vai ganhar aqui fora de casa, é, jogo em casa, os quatro jogos em casa, o Nautico vai ter que fazer, vai ter ponto lá em casa, é, né, e esse ponto que a gente colocou aqui, vai ter que pegar no jogo fora com o CRB, CRB então, na previsão aqui, a gente botou aqui o empate, mas, vamos brigar pra ganhar lá, apesar também que, eu fiquei sabendo agora, que o jogo CRB que é dia 5, se eu não me engano dia 5, foi antecipado, pessoal, pra o dia 3, caiu numa quinta-feira, se eu não me engano caiu numa quinta-feira, um pouco calendário aí não, agora ia sair, me ligaram agora e falou que vão antecipá-lo, por causa do Enem, né, da prova, a tabela agora mudou, a tabela mudou, agora é essa aí, certo, CRB vai ter que ganhar fora, a gente ia botar de empate aqui, fora, mas vai ter que buscar esse ponto, vai ter que buscar, foi um jogo feio, né, foi um jogo muito feio, se ganhar o próximo, já complica, se não ganhar o próximo, o empate já é ruim, o empate já é ruim, já tá ganhando tudo aqui. É, mas jogando em casa, né, mais uma vez, convocando a torcida, a torcida, né, já começou a vender ingresso, tem ingresso já a 10 reais, já ligaram pra mim agora, avisando pra dizer aí que tem ingresso já a 10 reais, né, e a movimentação já começou na série, eu acho, acho não, tenho certeza que a torcida vai apoiar, vai chegar junto, como chegou com o jogo com o Vasco da Gama, não é isso? Eu acho que é porque eu tava lá, é 25 mil pessoas de novo, ou mais, 25 mil pessoas, porque foram vendidos já, agora há pouco falaram, 3 mil ingressos, tá na faixa, 2.800 ingressos mais ou menos, já foi vendido, então já começa a movimentação, e aí vamos lá, pessoal, vamos lá, tem que incentivar, porque jogo em casa, a gente não pode, jogo em casa, não pode, não pode perder ponto não, porque a situação do Náutico também tem, ele ganhando e passando pra segundo lugar, e a situação do Náutico agora, você vê, tá complicada, porque tá o Bahia, tá o CRB, que o CRB era, praticamente, tava embaixo da tabela, já encostou, né, tá com 49 pontos, né, isso, CRB, o Havaí com 54 pontos, primeiro tá o Atlético Goiás com 61, praticamente, pra mim, já tá classificado, porque a média desceu, né, o ano passado, o ano passado, a média desceu, o ano passado, o ano passado, era 64, mas como o time tá, como o time tá na briga, esse time todo aqui, vai, vai, eu acho que com 61 pontos, 62 pontos, tá classificado, né, o Atlético aqui, não tem onde correr, não, o Vasco, 57 pontos, o Havaí, 54, Londrina, 52, o Náutico, 51, tem que ganhar o jogo, porque vai, 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 vai complicar, vai complicar, e, o Bahia também, tá na briga também, com 50 pontos, a sorte pra rodar do Náutico aqui, foi porque o Bahia empatou o jogo fora, né, mas tem uma vantagem grande também, porque o Bahia pega o Londrina, então um dos dois vai morrer, e aí a brecha pra gente subir agora, eu quero saber o seguinte, Atlético Goiânia 1, já vai pegar o esporte para o ano, na Série A, né, é o que você tá achando, é o que você tá achando, é o que você tá achando, a gente fica ouvindo, a gente vem aqui, faz o programa, fica ouvindo essas besteiras, né, Série B, a mesa já tá dividida, Série B e Série A, pô, é, é, já, tudo certo, nessa história de a gente vai se abraçar, eu acho que vocês vão se abraçar, vão se encontrar, o filho, a casa, mas o Santa Cruz também, se for falar do Santa, o Santa ainda tem chance, tem que ganhar nove partidas, e só tem seis, então, vamos esperar, matematicamente já acabou, matematicamente, não, ainda não, não, matematicamente não, e a toalha? A toalha tá, não, você vai, vai, agora vai jogar a toalha, não vai? Não, não, vai jogar, tá, vai, a macaca vai, vai dar o, vai dar o tiro final, não, 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 deixa, deixa, deixa eu, deixa eu chegar lá, vai, 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 fala do Santa, vai, fala, é, Santinha, né, quero agradecer a Ramon, jogador Ramon pelos ingressos, nós fomos, aqui, o barrinho fechado, compareceu com a orquestão, é, mas a gente chegou lá, sabe quem? É ele tocando e o, sinta-líquio afundando, é, tá certo, agora me diga uma coisa, o que é que esse cara vai ter que falar de mim? Não, não, vão se abraçar, eu tô, eu agora tô achando que é, você tá segurando a minha vaga, você tá segurando a minha vaga, você sabe disso, não, vamos lá, a gente tá conversando aqui em dois programas, todo mundo falou que a gente ia se abraçar, o tricolor é o Rubenegro, parece que agora o filho volta à casa, quinta-feira a gente conversa, quinta-feira agora, a gente conversa, quinta-feira, quinta-feira, é, quando é que é o jogo, o jogo do esporte, quinta-feira, 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 né, fala aí do Santinha, vá, conclua, do Santinha, é, a notícia que tá, tá abalando aí, o William Correia foi pego num doping, o que, rapaz? Que doping que? Cachaça, pega, doping, pega, cachaça, foi pego no doping, preventivamente tá suspenso, foi medicamento, na verdade, eu fiquei sabendo, foi medicamento pra queimar gordura, porque ele é magrinho, não precisa nem disso aí, mas foi pra queimar gordura, foi pra metabolismo dar uma acelerada, é, mas diz que o setor jurídico do Santinha vai dar toda a coisa, vai dar um mês, vai dar um mês sem poder ver uma bola, salários atrasados, mas tá reformulando pra série B, o cara foi, foi suspento, foi suspento preventivamente, fazer o que? É o remédio de queimar gordura, André forneceu o remédio pra ele, não foi André? Foi, 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 a pergunta é, vai fazer falta? Tem que ir pra Jaqueira, meu amigo. Tem? O que? Vai fazer falta ele? Agora nem sei mais. Agora, outra coisa que eu fiquei sabendo também, já que eu falei do Santa, é, eu fiquei sabendo o que não foi vendido pro Palmeiras, já tá fechado, isso aí todo mundo tá sabendo já, né? E aquela perua do Santos? Mas, mas... Não, mas o Santos entrou na parada, mas o Palmeiras foi lá e... O Palmeiras, eu fiquei sabendo hoje também, levou. Mas aí, eu achei que foi o valor, pô, tudo bem que quem não é nenhum jogador de... Começou agora. Começou agora, mas o valor foi muito baixo, foi 900 mil reais. É, foi nem um milhão, chegou nem um milhão. Chegou nem um milhão, não para nem o salário, ajuda, vai ajudar. E ele tá indo ser instituído. A folha do pagamento de Senacruz, eu não sabia disso aí, é um milhão e quatrocentos. É, mais de um milhão. E tá mais de três milhões, porque tinha coisa dividida, dois milhões, tá devendo dois milhões de jogadores, né? É, recebeu uma ação da FENAPAF, né? Agora também, o Santa Cruz tá todo desestruturado. Como eu sempre falei nos outros programas. Tá na média. A média desceu realmente agora. A média tá descendo. Tá na média. Tá descendo. E o Santa Cruz, na base da estrutura de clube, tá totalmente desorganizado. Tem que fazer... O Constantino Júnior deu uma entrevista coletiva lá... Não, eu chamo ele de Constantino Júnior, esse negócio de Tininha é... Basta ele, você não tem nem caprichinho. Ele deu... A Tininha, o menino olhou, ele pensa que quer, não quer, é você não. Ele deu uma entrevista dizendo que vai formular o elenco, eu quero saber como... Todo o problema do Santa Cruz aí serveu a falta de planejamento, a má estrutura de uma diretoria e da presidência. Você sempre fala da falta de planejamento, falta de planejamento, falta de... A hora de começar a planejar a Série B. É agora, agora. Não, mas é. É agora. Mas é, mas é. Copa do Nordeste. Não, concordo, plenamente. E vai de novo pra chegar na falta de planejamento, falta de planejamento. Não, o que eu tô falando em relação a Série A. Falta de planejamento, entendeu? Agora, pra Série B, ele disse que já vai reformular o elenco e tal. Até agora? Até agora eu não tô vendo, não. Tô vendo, é bronca em cima de bronca. Bora ver o que é bom. Mas aí, mas isso aí é feito rola gigante. Às vezes tá por cima, às vezes tá por baixo. Isso vai passar. Dia Série vai ter leilão. Pra ser leiluado. Aí tu vai comprar. Pra ser leiluado. Quanto é? Tu vai comprar. Aí vai acalmar. Vai acalmar esse negócio aí. Qualquer parte chuteira e uma bolinha de... Quanto é, porra? E uma bolinha de... Vai acalmar. Vamos lá. O Boopreço vai comprar, o Boopreço vai comprar. Não, não, não. Mas é, né? Agora, agora... Agora, não. É porque a do Nautic foi pra leilão, né? Foi. Foi. A do Nautic foi pra leilão, né? Quando pintaram de... Tá lá, tá. De rosa. De rosa. A gente precisa até ir lá pra filmar. Pra você ver como é que tá a situação. Marisa, eu queria ficar uma loja, né? Qual é? Da Marisa, né? É. É Marisa, eu sei o momento aqui, ó. Pai Luan, você vai ver como é que tá a Marisa lá. Agora, vamos resumir o programa de hoje e o mimimi do esporte agora. Não, mimimi não. Vamos pro mimimi do esporte. O melhor momento tá passando aqui. O melhor momento tá passando aqui. O melhor momento tá passando e... E existe aqui. Foi bola na mão aquilo ali. Foi bola na mão. A bola passou, o cara bateu. Foi... Eu vi... Eu vi Diego... Diego Souza chorar pra cá, velho. Chorar. Pai. Chega babou. E outro, e outro. Babou. E outro, e outro. E outro. E o outro. Daí. A gente já afirou. A bota que vospinha é. Vai ser punido. Vai. Porque o cara tem que aguentar. É uma zona, pô. E olha, eu vou ser bem sincero. Ele não é ladrão, não. Ele é ruim. Arbitragem brasileira é ruim, pô. Ela erra pra tudo que é lado. Ela erra pra qualquer um. Rapaz, eu acho que também tem... É mal intencionado em algumas situações. Não, eu acho que é mais caseiro. Pressão. Entendeu? Pressão. Jogando em casa. O treinador ali. Rapaz, eu juro a você. A bandeirinha. É do lado de cá, do time da casa. É pressão. Você não viu aqui, a gente foi com Santa Cruz aqui. Tinha quase ninguém. A bandeirinha em cima do... A turma em cima. Do técnico do Santa Cruz gritando com a bandeirinha, pô. É muito... É fraca. A arbitragem brasileira é fraca. Não é... Não é... Não é... Não é que roube, não. Não, não... Tá entendendo? Eu acho que não. É fraca mesmo. É erra porque erra. É tudo. Pode ver que não é uma profissão. É. É pra ser reciclada. É pra ter curso. O árbitro do futebol não é a profissão. Tem curso. Mas não é a profissão. Não é a profissão. Eles jogam dez partidas no ano, o resto ele for sobreviver de outra coisa. Então tinha que ser profissionalizado. Pra viver disso. Por quê? Qual é a punição que vai dar o cara? Tu fizesse dez partidas, agora tu vai ser afastado. Porque tu não joga mais. Ele já ia ser afastado mesmo. Ele ia jogar só daqui a... Tinha que ter punição. Punição vai ter o jogador. Agora, o Sport perde muito gol também. Eu não assisti o jogo. O Sport perde muito gol. Não. Entendeu? É. Mas olha, um pênalti naquele momento ali. Não é que o Sport ganhasse o jogo não. Que podia virar. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. O Sport podia ser pressão e virar. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Mas no mesmo lance, depois teve o gol do Palmeiras. Os três times. Aí a reta. O problema sério de finalização. Na hora de chegar pra concluir, é aí o problema. Quando chega na cara do gol, tem um cara que bata. Aquela bola que o Everton Felipe, né? Exato. Ele perdeu. Ele deu drible da vaca no cara. Pode errar ou não. E bateu de canela. A bola foi pra fora. Eu vi que o Gramado não tava ajudando. Realmente não tava. Teve um show antes. É, o Gramado só tava pro Sport. Teve um show antes. Teve um show, foi? Foi. Aí o Gramado só tava pro time do Sport. Não, não. Não tava ruim. Se você ver o melhor nome, tava. O melhor nome também tá passando. A bola não corre não. A bola corre. Agora, falando também do Palmeiras, o Palmeiras tá na crescente, né? Ele não faz jogo baixo não. Eu não vi esse futebol todo do Palmeiras. Mas o Palmeiras também deu uma queda. O pessoal falou que o Palmeiras deu uma queda agora. Caramba, você vê, eles sofreram pra ganhar do Santa Cruz aqui. O time do Santa Cruz limitado, com deficiência técnica, foi 3 a 2. Ontem eu vi um futebol muito medívio do Palmeiras. Eu achei. Muito fraco. Muito fraco. Rapaz, tá desvelado. A gente já falou isso aqui. Tá desvelado por baixo. Gente, me diga uma coisa. É, por baixo mesmo. Tá desvelado por baixo. Nós fomos ao jogo Santa Cruz de Botafogo. O que é que o Botafogo tem pra estar nas cabeças? Me diga. Nada. Eu falei lá você e quando acabou o jogo eu falei. Não tem nada. O Botafogo eu acho que é quinto lugar. É o sexto ou quinto é. Quinto lugar. Tem o que? Me diga. Qual o futebol que tem? Tá desvelado por baixo. Aquele sassu. Vamos ver. Tabela do esporte. Tá aí na tela. Não vamos mexer não. É isso aí. Isso aí é perder pro Palmeiras mesmo. O primeiro resultado você acertou aí. Já mudou. Palmeiras já perdeu. Comeu três pontinhos no esporte. Nós. Nós. Isso aqui foi nós. Certo. É minha tabela. É minha tabela não. Foi a gente. Por isso que entrou. Por isso que entrou. Por isso que entrou. Tá vendo? Por isso que entrou no melhor momento da guerra. O cara deu a produção. Chegou. A tabela que nós fizemos aqui. Palmeiras. Chau. Agora o próximo tem que ganhar. Tem que ganhar. Se não ganhar aqui. Vai pra zona meu amigo. Vai ficar igual o Santinho. Vai pra zona. Não é isso aí ou não é? Mas vai pra zona aqui. Depois desse vitória aqui. Se empatar com a macaca. Tá na zona e rebaixamento. Tá na zona. Veja. Olha. A gente vai entrar na zona ainda. Pela tabela aqui meu amigo. Depois que ganhar essa. Mas não deixa pra entrar na zona agora. Não deixa pra entrar na zona no final. Perder. Empatar. Perder. Veja. A gente botou que ia ganhar da Ponto Preto. É. Aí vai. Digamos que ganhe. Vai ganhar. Vai ganhar. Ganhou da Ponto Preto. Digamos que ganhe. Digamos que ganhe. A gente vai perder. Empatar e perder. E entra na zona. É. Vai sair aqui ó. Com a América. É. O jogo é lá. É lá. Com a América é lá. O Internacional sofreu. O América tá. Meu Deus do céu. Se perder pro América. Não vale a pena. Tem a chamada malinha preta aí não. Se perder pro América. Tem. Isso aí. Se perder pro América. Não pensei nisso. Não pensei nisso. Tem dois times no campeonato. Que se eu perdesse. Era melhor estar na zona de baixo. Que era o Santa Cruz. Seja pontinho. Ganhou. Então tô em casa com a América. Certo? Não foi não? Não foi. Não foi. Foi perder na zona americana. E tu leva assim lá. Ah. Esse era o campeonato. Ah. Certo? Falando. Falar de situação. Hora. É. Hora extra. 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 Assunto extra. Vamos falar da perna da bandeirinha. Hahahaha. As bandeirinhas. As bandeirinhas. As bandeirinhas. A bandeirinha do jogo do Botafogo. Esse menino só é loucura. Eu nem vi, pô. Eu nem vi. Eu tava do outro lado. Eu nem vi. Não vi não. Aí tem a bandeirinha, a bandeirinha. Onde tá as bandeirinhas? As fotos das bandeirinhas aqui. Tá. Vamos tá. Vamos falar das bandeirinhas. O que é que cê acha das... O exato é fraco. As bandeirinhas. As bandeirinhas... A gente tá falando mal da arbitragem, né? Mas a bandeirinha é fraca. É bandeirinha de seu João, é? É bandeirinha de seu João. Eu achei. A arbitragem é fraca. A arbitragem dela é fraca. É fraca. Hahahaha. E você? O que é que cê acha? A bandeirinha aqui do Botafogo. A bandeirinha do Botafogo é complicou. Não foi demais. Não foi. Complicou. Algumas jogadas de impedimento. É fraca. É fraca. É fraca. É fraca. É fraca. E você? A foto dela aqui. E você? Bote aí a foto. A bandeirinha é boa, velho. É boa. Essa bandeirinha é boa. A bandeirinha é boa. Essa do Botafogo é boa? Não, é organizada. É boa. É boa. É boa. Champion League. Champion League. Ah, do Palmeiras. O que é que cê acha dessa bandeirinha? Bem, quem deve achar é você. Que você... Eu achei que ela... Ela não errou. Ela não errou. O outro bandeirinha errou. O Ape errou. Mas aquela bandeirinha que tava apitando o Palmeiras... Esse assunto... Mas aquela bola... Aquela bola ali... Que bola? O que é isso? Pera aí. Que é isso? Você tá falando da bandeirinha? Não, eu tô falando sério. A bola do... Bola da bandeirinha? Foi duas bandeirinhas. Por isso que eu tô dizendo que essa bandeira não é uma bandeira. Não, agora... Agora eu tomo como mulher. Daqui a pouco a mulher tá apitando o jogo, né? Vai dar certo. Mas eu não vi. Já apitava. Não, eu não vi nesse ano. Apitava. Não, esse ano eu não vi nenhum jogo. Na década de 90, eu esqueço o nome daquela... Aquela... É árbitra ou árbitro... Árbitra. Árbitra, né? De futebol. Desi Gonçalves. Desi Gonçalves. Além de vocês, é fraca. Hoje tá uma grana mesmo. É fraca, é fraca. Não, ela apitou uma jogada errada. Lá... Não me lembro. Pode botar aqui. Poxa, a turma deu uma juntada nela, velho. Olha, eu... Jogador, velho. Como a gente... Agora apareceu um homem. É fraca. É fraca, é fraca. Porque a do Palmeiras ali, aquela do Palmeiras, ninguém... Teve um ano que saiu na... Na revista. Cadê a foto? Cadê a foto? Tem um ano que saiu na revista. Mata a foto aí. Eu vi. Vou botar aqui. Tu viu? Não. Até o ano passado. Não, ele viu. Ele acabou de dizer que viu. Eu vi. Eu vi. Vou botar a foto aqui. Pra você ver. Não posso botar a foto... Qual o nome dela? Qual o nome dela? Da... Do... Que saiu na... Sim, sim, sim. Na revista? Sim. Vou botar na legenda aqui. Agora... Não... É... Oliveira é... Não sei o que lá, Oliveira. Não sei o que lá, Oliveira. Dá uva, 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 Oliveira. Pera aí. Não, mas é sério. As bandeirinhas que estão aqui... Que que você acha? Você que tá ali. As bandeirinhas de futebol. São boas ou não prestam? São ótimas. São ótimas. São ótimas. Ó, a bandeirinha não falha. Uma bandeirinha dessa, você vai falhar com uma bandeirinha dessa? Não falha. Falha? Não, não. Você falha? Não. Não. Tá vendo? Porque devia ter dos dois lados. Porque ninguém vai reclamar da bandeirinha dessa. Mas besteira que tem que fazer o dedo assim, ó. Pernalta, nossos inscritos aí, dê opinião sobre as bandeirinhas. É, dê. Ei, dê opinião. Bota aqui. Você é fraco. Você é fraco. Você é fraco. Oba. Essa arbitragem como é que tá, principalmente as bandeirinhas. Você é melhor trocar. Pelo menos, olha. No jogo de Botafogo mesmo, teve gente que ficou só ali... Tá olhando. Atrapalhou o jogo. Teve gente que chegou pra mim pra dizer. Tá atrapalhando? Atrapalhando o jogo, né? Fica passando aqui. A gente tava de longe, né? A gente é isso. De longe, foi. Nem percebi. Quando o cara falou, nem... A gente não conseguiu a credencial pra entrar no... Eu nem percebi. Eu digo, é mesmo. E a bandeirinha mulher, é mesmo. Aí foi o que eu vi, notar, quando o cara falou. Isso merece uma redição. Mas a situação é constrangedora. A situação é constrangedora. É constrangedora? É constrangedora, gente. É carga, papai!